Boa tarde, o professor Aristeu já me apresentou. Então, vou apresentar pombos cinantrópicos, fungos criptococos e ectoparasitos de pombos de potencial zoonótico. Atualmente, eu estou como pesquisador pós-doc no Instituto de Saúde Coletiva. Bem, os pombos têm a sua origem de rochedos do mar Mediterraneo. E eles facilmente, rapidamente se adaptaram à convivência próximo à habitação humana. Esse exemplo aqui, a gente tem à direita, a caixinha, lá em Madri, na Espanha. Observem quantos pombos nessa praça. Salvador não é diferente. Aqui é uma foto lá no Campo Grande. Então, os pombos têm sido usados na ornamentação de cidades, como esporte, como pombo-correio em situações de conflito, de guerra. Todos já ouviram falar nisso. E até como alimentação. Bem, o pombo também possui diferentes significados simbólicos em diversas religiões. Como, por exemplo, se você for ali na Igreja do Bom Fim, você vai ver alguns religiosos que fazem o que eles chamam do axé. É um ritual em que eles fazem uma oração junto com a pessoa. E essa pessoa desce da Igreja do Bom Fim, da escadaria da Igreja do Bom Fim, e toma o axé com esse religioso que é de religiões de origem africana. E aí eu perguntei a ele se o pombo tinha algum papel nesse ritual. E aí ele me mostrou o pombo próximo aos locais onde ele passava as plantas e fazia os votos de paz. Então ele mostrava que o pombo para ele tinha um significado de paz e que ele fazia parte do ritual. E dentro ali da cesta do rapaz tinham alguns grãos. Então esses grãos, quando são lançados nas pessoas, nesse ritual do axé que ele chama, esses grãos vão ali para o chão e alguns pombos se alimentam. Então eles têm esse papel simbólico, esse significado simbólico na percepção do indivíduo, no coletivo. É considerado em alguns estudos que nas cidades há uma relação de um pombo para cada 10 a 21 anos. Isso também é relativo, é necessário relativizar para as características das diferentes cidades. Mas se a gente considerar Salvador com 2,93 milhões de habitantes, nós teríamos de 293 mil a 586 mil pombos na cidade. Salvador possui 163 bairros. E na nossa pesquisa nós coletamos dados do Centro de Controle de Zoonoses, dados de reclamações de pombos, contra pombos, feito por residentes da cidade de Salvador ao Centro de Controle de Zoonoses. Bem, entre 2007 e 2015, houveram 221 registros de reclamação sobre a ocorrência de pombos na cidade de Salvador, Bahia. Observem que aqui no mapa à esquerda nós temos o mapa de Salvador e nós temos, em tons verdeado, as principais vias. Observem que onde se concentram as principais vias, se concentram as vias de Salvador, que também é onde se concentra a população humana, é onde nós também observamos no mapa à direita, onde há uma maior concentração de pombos. Esse mapa à direita, o que nós fizemos? Nós, com os dados de localização do reclamante, criamos um chamado mapa de concentração de Kermel. Então, isso nos dá uma ideia, através da reclamação dos residentes de Salvador, aonde há uma concentração dessas aves. Bem, os pombos são considerados, pelas normativas, como da fauna sinantrópica nociva. A fauna sinantrópica é aquela que são animais que convivem perto das habitações humanas e nociva quando podem causar algum risco à saúde humana. Então, eles são considerados da fauna sinantrópica nociva. No entanto, eles são protegidos por lei. Então, qualquer intervenção, ela precisa ser justificada e não pode ser feita de qualquer forma. Os pombos realmente causam problemas econômicos, ambientais e para a saúde humana. Na questão da saúde humana, os principais problemas estão relacionados à clamidiose, conhecida também como ornitose, a criptococose, estoplasmose, gamazoidose, que já é por ácaro, com destaque a clamidia pistace e criptococos SPP, das diversas espécies, e ácaros aviares. Então, esses três aqui são os principais destaques de zoonoses, esses três últimos. Existe a Instrução Normativa 141, 2006, do IBAMA, que classifica os pombos como da fauna brasileira, apesar de serem de origem exótica. Então, ele é protegido por lei. Então, existe essa questão. Ele é considerado da fauna sinantrópica, nociva, passível de controle, mas ele é da fauna, considerado da fauna nativa, considerado da fauna brasileira, apesar de ser uma introdução externa. Então, observem aqui nessas fotos, nas fachadas dos prédios antigos do Centro Histórico de Salvador, como os pombos se adaptam. Eles não só utilizam essas estruturas para o pouso, como aqui na figura 2, que eles utilizam também para a nidificação, para fazer ninhos. Então, aqui é uma grande concentração de fezes, de galhos, ovos, nesse número 2 aqui. E o que isso pode acarretar? O que há de fauna, de ectoparasitos associados a pombos com potencial zoonótico aqui no Brasil? E fungos e bactérias? E quais são os riscos associados? Ambientes fechados, ambientes abertos? Diferentes estruturas, como igrejas, praças, hospitais, escolas, será que oferecem diferentes níveis de risco? Diferentes estruturas? Então, além dessa questão da saúde, nós temos também a questão do patrimônio histórico, porque as fezes dos pombos têm um elevado teor de algumas substâncias que colaboram para corroer esses monumentos. Então, nós precisamos de ajustes, como é muito visto na Europa, para evitar que esses pombos pousem ou façam ninho nas estruturas de monumentos. Bem, nós vimos aqui anteriormente uma característica geral relacionada à origem dos pombos, a questão de normativas no Brasil, falamos rapidamente dos principais patógenos associados às zoonoses, e agora nós vamos nos aprofundar no que a apresentação se propõe, que é em relação à criptococose, aos criptococos. E depois vamos avançar para a parte de ectoparasitos, tá ok? Então, os criptococos, eles são fungos, né? E eles se proliferam por aerossóis. Depois nós vamos nos aprofundar na classificação dos criptococos, tá? Bem, ao atingir o sistema respiratório, eles se reproduzem nos alvéolos, ganham circulação sanguínea, podem ou não ultrapassar a barreira no sistema neurológico e até causar meningite, tá? Bem, as fontes de fungos criptococos podem não ser apenas de pombos, podem ser também de árvores. Os fungos criptococos, alguns se desenvolvem em resíduos, em restos de árvores. Agora é verificado que as fezes de pombos, elas são um excelente substrato para o desenvolvimento de colônias de criptococos. E, bem como as fezes secas, elas se dispersam facilmente no ar. Por isso, muitos estudos associam a infecção humana por criptococos pela contaminação ambiental por fezes de pombos. Mas nós temos, pessoal, também diferentes espécies de criptococos, que é importante a gente ter conhecimento. Então, eu vou adiantar que nosso grupo, coordenado pelo professor Frank, que foi meu orientador do doutorado, nós tivemos uma inquietação, uma provocação de hospitais públicos de Salvador que estavam com presença de pombos. E eles queriam saber o real risco desses pombos nas instalações aos pacientes. Eles queriam, sim, saber os detalhes de espécies de criptococos que estavam colonizando, possivelmente colonizando os espaços. Bem como saber do grupo, do nosso grupo, quais medidas poderiam ser adotadas, medidas dentro das normativas legais. Então, foi uma inquietação que o nosso grupo de pesquisa foi provocado. E a gente se aprofundou, fez um convênio com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e visitou cinco hospitais públicos de grande porte da cidade de Salvador. Foi um projeto audacioso e corajoso dos hospitais para abrir as portas para saber realmente a dimensão do problema relacionado aos pontos. E, com isso, só estou provocando vocês, nós tivemos a oportunidade de também desmistificar um pouco o que a literatura acusa, vamos dizer assim, de forma soberbada, os pombos, mas também trazer questões que ainda não estavam relatadas na literatura e que são realmente de risco à saúde humana. Então, o criptococcus, quando infectando o humano, ele tem tropismo, ele tem preferência pelo sistema nervoso central. e ele libera a urease e a urease favorece as lesões no cérebro. Então, aqui é uma imagem à direita de um cérebro em intensa hiperemia, bem drástico assim, quando um indivíduo com meningite. E aqui nós temos à esquerda, no lado inferior, a forma pulmonar com o nódulo, que muitas vezes pode ser confundido com um processo asmático ou até com uma tuberculose. E esse nódulo pode permanecer durante algum tempo no cidadão e apenas quando ele tem uma baixa no sistema imunológico, o fungo consegue romper a barreira hematoencefálica e causar meningite. Então, essas são algumas características do criptococcus. É bacana a gente entender um pouquinho mais sobre a morfologia do fungo, porque está diretamente associada com a virulência dele, a capacidade de causar infecção em humanos ou até em outros animais. Observem, essa foto daqui nós fizemos no laboratório com a professora Tânia da Escola de Farmácia, Tânia Fraga da Escola de Farmácia, minha co-orientadora e realmente ficamos emocionados com essa imagem. É uma imagem de autoria nossa. Então, observe que aqui eu tenho a membrana plasmática da célula, do fungo, e após essa membrana plasmática eu tenho essa estrutura polissacarídea polissacarídea que confere proteção no ambiente externo, quando o fungo está colonizando o ambiente externo, quando não está causando infecção, mas também dentro do organismo animal ou humano é um fator de proteção para o fungo. Então, é muito interessante aqui essa questão da cápsula polissacarídea. Ela, inclusive, é medida como um fator de virulência. Então, a característica do gênero criptococcus possui mais de 38 espécies. Ela é arredondada, pode ser arredondada ou ovalada, e são fatores de virulência, como eu falei, a questão da cápsula que inibe a fagocitose, a produção de fosfolipase, que essa produção de fosfolipase é o que beneficia a ultrapassagem dessa célula na barreira hematoencefálica, podendo causar, podendo infectar o sistema nervoso central e a urease que causa todo o problema inflamatório, ameningite, no ser humano ou no animal. Então, essas são características do criptococcus. Ok? Da célula do criptococcus. Bem, aprofundando um pouquinho mais, não vou entrar em detalhes, certo? Mas, vocês viram que nós temos 38 espécies de criptococcus. Nós temos criptococcus do complexo, chamado do complexo neoformans, e outros do complexo não neoformans. Tá? Bem, o mais conhecido são os criptococcus do complexo neoformans, que é a espécie criptococcus neoformans e a criptococcus e a criptococcus são responsáveis realmente pela maioria dos casos de meningite humana e animal por criptococcus. E, Ricardo, e o complexo não neoformans? É relevante? Sim. É um complexo emergente que precisa ser estudado. e nós temos destaque para a laurent e criptococcus albidos, causando 80% dos casos de criptococcus não neoformans em humanos. Bem, o que é importante a gente saber também é que nós temos diferentes sorotipos e genótipos para essas espécies. E esses genótipos, eles são característicos, por exemplo, de diferentes regiões. nós temos no hemisfério norte nos Estados Unidos ocorrem mais o genótipo X na Europa o genótipo Y e no Brasil A. Então, nós podemos ter em algumas regiões uma característica do genótipo X que pode, podemos talvez inferir a origem de onde veio esse fundo. Então, o estudo do genótipo é muito importante também bem como do sorotipo para a gente fazer um estudo da origem geográfica, mas também está relacionado a questão dos genótipos e sorotipos a questões de virulência. Tá bom? Então, é importante para, por exemplo, a professora Tânia faz aqui a pesquisa molecular de criptococcus que são isolados aqui em Salvador. Isso é muito importante porque ela faz também testes de antifúngicos. E, por exemplo, se você tem o genótipo todo detalhado, principais espécies de fungos e genótipos que dão aqui em humanos, você pode melhor escolher o antifúngico para atuar, por exemplo, para combater a infecção. Então, a importância desse aprofundamento. Bem, aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês a incidência de meningite na cidade de Salvador com uma possível subnotificação de casos envolvendo fungos. Por quê? Veja que no sistema de notificações nós temos a descrição como, por exemplo, que eu grifei de vermelho, meningite não especificada, meningite de outra etiologia. Então, o que acontece? Criptococcus não é de informação obrigatória para o sistema do SINAM. Então, ela pode aparecer como meningite não especificada, meningite de outra etiologia e aí a subnotificação pode ser uma realidade. Bem, além dos criptococcus, nós temos uma fauna de ectoparasitos associados aos pombos que é bem interessante. Aqui, em cima do lado esquerdo, nós temos um carrapato chamado Argas reflexos. Ainda bem, ele não tem registro aqui no Brasil, mas na Europa ele é um dos principais causadores de infestações em humanos. Causando, inclusive, problemas de saúde, saúde mental, no sentido de que reinfestações constantes, as pessoas se sentem tão sensíveis com aquela situação que que essas infestações por ectoparasitos têm outros efeitos além da dermatite, por exemplo. Nós temos também percevejos, também não tão frequentes, nós temos as pulgas e os principais que são os ácaros, o ornitonício bussa e o tessus galinai. Desculpem se minha pronúncia do nome científico não é perfeita, eu tenho essa deficiência, mas eu vou aprender, tá bom? Então, foco aí para, entre os ectoparasitas, a questão dos ácaros, que eu vou entrar em detalhe mais para frente, porque em uma infestação em humanos, os ácaros aviários, eles são muito confundidos com outras infestações, tá? Que não são causadas, que não de ácaros aviários. A gente vai dar uma, vai chegar a esse detalhe mais à frente. Bem, como eu falei para vocês, nós fomos provocados para fazer um estudo em hospitais de Salvador, mas fomos além dos hospitais, visitamos escolas, praças, igrejas, prédios antigos na cidade de Salvador, para verificar se havia alguma diferença em intensidade de contaminação ambiental por criptococos, tá ok? Então, nossos objetivos foram isolar e caracterizar bioquimicamente o perfil de espécies do gênero criptococos, determinar o risco de contaminação por criptococos SPP no ambiente e investigar a infestação por ectoparasitos associados a pombos. A gente vai entrar em detalhe mais pra frente. Nossa hipótese era de que os pombos da espécie Columba Lívia contribuem para a ocorrência de contaminação ambiental por criptococos SPP e infestação de ectoparasitas de interesse à saúde em hospitais, escolas, praças, igrejas e prédios antigos. Bem, nós visitamos seis áreas da cidade de Salvador, colocamos GPS em pombo para ver até onde ele ia, tá certo? Para ter uma ideia da dispersão de possíveis patógenos. Então, aqui é a área 1, a área 2, o centro histórico 4 e 3, área 5, também ali ainda na altura do centro histórico e o complexo hospitalar aqui na área 6, tá bom? Com cinco hospitais. Bem, desculpe, quatro hospitais, não falei cinco, mas eram quatro hospitais públicos. Então, aqui, só para ter uma ideia de detalhamento de amostras, nós entramos no assoalho de igrejas, coletamos fezes depositadas, entramos em prédios antigos na cidade baixa, coletamos material, como vocês viram aqui na figura abaixo, de ninho, abaixo de monumentos, né? Coletamos também fezes em bancos de praça. Então, esses foram algum tipo de amostras que coletamos. Além disso, observem aqui, aqui é o peitorio de alguns hospitais. Nós coletamos as fezes do peitorio de hospitais, os pacientes dão comida aos pombos, apesar de serem orientados a não fazer isso. E também subimos no forro dos hospitais. Aqui, a figura 6, é um ninho dentro do forro, apesar de todo o cuidado para tentar bloquear o acesso desses pombos no forro dos hospitais. Fizemos isolamento e identificação de espécies de criptococos, não vou entrar em detalhe nessa parte, mas olha que interessante a característica do desenvolvimento dessas colônias. Aqui, a figura superior à direita é uma imagem, vocês observem, aqui a cápsula polissacarídea e um brotamento do fungo. no processo reprodutivo dentro das placas que fizemos para o isolamento. E aqui, ao fundo, no meio, abaixo, uma imagem que está marronzada. Esse daí é um criptococos neoformans. Ele tem uma característica muito interessante, pessoal. Ele desenvolve cápsulas contendo melanina. Então, essas cápsulas contendo melanina, elas conferem à célula uma proteção no ambiente externo à radiação ultravioleta. Então, o neoformans é mais virulento por possuir mais atributos, vamos dizer assim, que o conferem uma maior resistência e essa maior também defesa aos diversos ataques à célula. Bem, então vamos à frente. Avaliamos o risco de contaminação por criptococos associado à presença de pombos em igrejas e prédios antigos de Salvador. Nós verificamos que aqui nós temos nessa tabela de falando de forma resumida. Nós observamos que igrejas e prédios antigos tiveram o maior percentual de amostras positivas para contaminação ambiental por criptococos, 48% das amostras coletadas de igrejas e prédios antigos foram positivas contra 23 de praças do centro antigo da cidade de Salvador. Bem, por que esse maior percentual em igrejas e prédios antigos? A nossa hipótese é de que, agora comparando aqui do lado esquerdo, nós temos as igrejas e do lado direito as praças. Então, logicamente, essas amostras, essas fezes de pombos em igrejas e prédios antigos, elas possuíam uma proteção contra vento e contra a radiação solar. Logicamente, então, isso poderia explicar o maior percentual de uma contaminação ambiental de criptococos nesses ambientes contra ambientes abertos como de praças, onde tem uma irradiação solar direta, efeito da chuva e vento. Então, isso daqui nos chama atenção porque igrejas, por exemplo, são locais de grande concentração de pessoas e, como a gente viu, os aerossóis podem ser, atuar como o veículo de dispersão do fungo no ambiente. Bem, esses resultados, eles podem contribuir para otimizar o mapeamento de risco à contaminação de criptococos associada à colomba livre, pombos, na área de abrangência do centro histórico, porque existem prédios lá, pessoal, a gente investigou, tem esse prédio aqui, antigo, do lado esquerdo, que é um verdadeiro pombal, ele é abandonado, ele tem vários andares, e sequer as pessoas têm acesso, porque a gente não subiu, mas eu vi os pombos entrarem e saírem nesses apartamentos que estão abandonados, então, deve ter morcego, deve ter outra fauna sinatrópica habitando aí, e é um ambiente de reprodução e multiplicação de colônias, tanto de pombos como de criptococos, acho que podemos inferir nisso. Bem, essa é uma característica não só de Salvador, mas que eu acho que pode acontecer em outras cidades também. Então, o perfil do gênero, a gente também, do gênero de criptococos isolado por local e tipo de amostra. Então, nós encontramos o neoformans, nós encontramos o laurent, lembra que o laurent e o álbidos são espécies emergentes? Nós encontramos essas espécies emergentes. Além disso, de coletar amostras do ambiente, nós coletamos amostras direto da cloaca de pombos. Isso aqui é um resultado muito importante, porque são poucos estudos que coletam amostras diretas da cloaca de pombo. Parece fácil coletar pombo, mas não é, pessoal. É difícil montar armadilha e capturar pombo. Eles são muito espertos, mas o Pedro Lima nos ajudou muito nisso, ele é especialista em aves e a gente conseguiu um elevado N de pombos capturados, aproximadamente 200 entre hospitais, escolas e os locais onde capturamos. Mas o que é importante, observem, nós não encontramos criptococcus neoformans na cloaca de pomos, amostras de cloaca de pomos, mas encontramos neoformans no ambiente. Será que o pombo não contribui diretamente para a dispersão de neoformans? No entanto, o substrato fezes no ambiente é favorável ao desenvolvimento de colônias de criptococcus neoformans foi uma hipótese que apareceu para a gente, porque o pombo é incriminado na literatura como o grande dispessor de criptococcus neoformans. No entanto, não há na literatura amostras ou experimentos suficientes que confirmem isso. Então, o que acontece na literatura é uma grande criminalização que nós estamos inferindo, uma elevada criminalização dos pomos em relação ao criptococcus neoformans quanto à sua dispersão direta e acreditamos que ele sim contribui, mas talvez mais pelas suas fezes secas no ambiente. passando aqui, como eu já falei disso anteriormente, que são poucos estudos objetivando isolamento de criptococcus de cloaca de pombos na Suécia, algumas no Brasil, então é possível que ocorra uma superestimação do papel do pombo quanto à dispersão de criptococcus neoformans, uma vez que a maioria dos estudos isolam esta espécie de fungo apenas das fezes dessas aves no ambiente, como eu falei anteriormente. Então, se vocês pegarem artigos, tem lá criptococcus em pombos, e aí quando você vai ver, não é criptococcus em pombos, é criptococcus em fezes de pombos coletadas no ambiente. Criptococcus em pombos é diferente, foi coletado do pombo, da cloaca do pombo, ou então o pombo estava infectado e foi isolado, o pombo estava doente, então é muito raro a literatura relatar infecção pombo com criptococcus, com criptococose, a não ser um experimento que eu li que eles injetaram aí também até estafilococcus vai dar meningite se injetar diretamente no cérebro do animal, aí já é um exagero, mas eu li um experimento que tinha isso. Bem, além disso, nós encontramos em algumas espécies vegetais como o oitimirim e o iperrosa, nós encontramos criptococcus no centro histórico. Então, também levantamos uma questão, então, será que galhos ou pelas patas dos pombos e eles retornando para o seu ninho, eles também podem colonizar o ninho com criptococcus e às vezes não ser ele as fezes diretamente que eles espelam serem esse foco de contaminação. Então, eles levam galhos, eles pousam e a conformação da estrutura do ninho do pombo, ele é uma ave que utiliza não só galhos, mas ele utiliza as próprias fezes para modelar o seu ninho, como vocês viram naquela imagem do começo da apresentação. Bem, com o GPS nós verificamos uma média de que esses pombos voavam até 2.200 metros, então eles vão longe. Outros estudos se aprofundaram mais nessa questão, observaram o comportamento individualizado de pombos, tem estudos na Europa nesse sentido, mas teve um pombo que chamou a atenção, ele saiu aqui do Centro Histórico e foi até a Barra, dormiu lá, eu acho que, eu acho que, tenho certeza que o ninho dele estava na Barra, mas ele vinha comer próximo à área do porto, onde tem uma fartura de alimento muito grande, Então, esse GPS nós podíamos ligar para ele também e ouvirmos os pombos, então, a noite a gente ligava, mas não dava para bater um papo com ele, mas era possível ouvir, ter certeza que ainda estava no pombo o GPS. Então, esse pombo aí chamou a atenção, ele voava do farol próximo ao farol da Barra até o porto. Então, os pombos podem sim atuar como um importante dispesso de patógenos, né? E quanto aos hospitais e às escolas? Bem, essa figura aqui, ela é bem interessante, nós temos aí os quatro hospitais que foram avaliados, tá? O hospital 4, que é o primeiro à esquerda, ele não tinha pombos, tá? ele era, vamos dizer assim, blindado, é um hospital que trata saúde mental, ele era, ele é blindado, assim, que eu digo no forro, não tinha espaço para, 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 para a entrada de pombos, então, coletamos amostra de poeira, era o que tínhamos, não tínhamos amostra de fezes de pombo, e resultado, não encontramos criptococos no hospital 4. centro, então, é como se fosse um bom controle, né? No hospital 2, que é esse, é o centro, era o que tinha mais problemas, pombos entrando no forro do centro cirúrgico, pombos entrando no forro da UTI, pombos entrando no forro do refeitório, e aí, nós encontramos, como vocês estão vendo aí, os pontos vermelhos, amostras positivas para criptococos, tá? Mais concentradas aí nessas áreas, no forro de UTI, no forro de centro cirúrgico, e também no refeitório. O outro hospital, que é o hospital 1, aqui à direita, nós encontramos amostras externas, com fezes de pombo positiva, e amostras de poeira, também interna, só acrescentando, além de fazer, de analisar amostras de fezes de pombo, nós analisamos amostras de poeira, e nós verificamos que os locais onde tiveram amostras de poeira positiva para criptococos foram locais próximos aos locais de amostras positivas de fezes de pombo, positivas para criptococos. Então, nós temos essa hipótese de que a contaminação externa dessas fezes de pombo por criptococos, por aerossóis, podem contribuir para a contaminação interna dos hospitais, e isso ser um fator de risco à infecção por criptococos. No hospital, principalmente, o problema é mais elevado porque é um hospital especialista em problemas respiratórios. Nós temos pacientes aqui com tuberculose e tuberculose multiresistente, além de pacientes portadores do vírus HIV. e, então, mais um fator de risco devido à característica da baixa defesa imunológica, o que pode favorecer uma infecção concomitante por criptococos, causando criptococose, meningite, e as formas graves da criptococose. Então, esses foram os nossos principais resultados. A questão de poder estar associando a proximidade de amostras positivas de poeira do interior do hospital com amostras positivas de fezes de pombo do exterior do hospital. Havia uma proximidade entre essas amostras. O hospital número 3, que é esse da direita aqui, é um hospital maternidade muito moderno, tá? e só tivemos uma amostra positiva de poeira, tá? O criptococos, ele coloniza e ele cresce em poeira, sim, e pode estar relacionado ou não à fezes de pombo, tá? A proximidade com a fezes de pombo. Então, tem que ter muita cautela na hora de querer incriminar o pombo. Ele também não podemos subestimar, mas também não podemos superestimar. E o problema é que precisamos fazer adaptações das estruturas urbanas. A culpa não é do pombo, é do homem. Ele precisa de água, precisa de alimento, ele precisa de abrigo. Se ele tiver essas condições, ele vai colonizar os espaços, tá? E nós podemos fazer um controle populacional dessas aves sem tocar em uma ave sequer, tá bom? Controlando o alimento, controlando os espaços de acesso. Observem aqui na figura à direita superior, nós temos o hospital e essas telhas grandes, antigas, de eternite, né? Que são onduladas. Os diretores do hospital batalharam para combater isso, mas o pombo empurrava o arame, o pombo fazia uma série de artifícios e conseguia entrar. O problema era, quando entrava, às vezes não conseguia sair e morria e cresciam moscas nas carcaças desses pomos. Opa, agora já vem a parte de de ectoparasitos, né? Olha só, eu fui para lá para investigar criptococos e me deparei com ectoparasitos com infestação de ácaros aviários e aí precisávamos confirmar ou não se esses ácaros aviários tinham a origem possível dos pombos, tá? Então, imaginem que nós temos uma fauna de ectoparasitas nesses pombos, os pombos entram no forro, não conseguem sair, o pombo morre, tem ninho lá dentro, não tem mais hospedeiro, esses ácaros vão para onde esses ácaros aviários? Vão procurar um hospedeiro para não morrer de fome, seja ele um hematófago, um ácaro hematófago, seja uma mosca hematófaga, e se for uma mosca daquelas que a gente conhece, uma varejeira, ela depois que desenvolver na carcaça do pombo, se ela for zoonótica, ela pode até procurar um humano para fazer ovoposição, sim ou não? O que vocês acham? Cenas dos próximos capítulos, vamos ver se tiveram esses problemas lá. bem, aqui é o que a gente viu, os locais, eu já falei nessa tabela, eu já expliquei anteriormente que os locais de acesso de pombo e presença de suas fezes tiveram um percentual de contaminação por criptococos mais elevado, 15% das amostras. Nós coletamos, observem, 327 amostras dos hospitais, muita amostra. Minha orientadora me chamava do maníaco da amostra, mas foi legal. Agradeço muito a minha, a professora Tânia por ter possibilitado processar tantas amostras, né, num intervalo de tempo como aquele. Foi muito gratificante o aprendizado e assim eu vou trazer a dificuldade para vocês. o recurso do convênio por questões burocráticas, normais, ele só chegou depois que o projeto já tinha, a parte laboratorial, bioquímica laboratorial já tinha sido feita. Então, a parte de bioquímica a gente fez toda com apoio da escola de farmácia. Depois que veio o recurso da CESAB, a gente aprofundou e fez a parte molecular. tá bom? Então, são esses os nossos desafios, né? Bem, na pesquisa. Então, a contaminação interna dos hospitais se deu provavelmente por aerossol contaminado de criptococci de fontes mais externas desse estabelecimento em vista da presença de frestas no encaixe do ar-condicionado nas paredes, frestas nos forros dos recintos, ausência de laje entre o telhado e o forro e as janelas abertas. Bem, então, isso daqui nós repassamos para os hospitais e eles tomaram as providências, tá certo? Fizeram um elevado investimento, principalmente naquele hospital que era mais antigo e redução da visita desses pombos às instalações. Então, era isso que eles precisavam, as respostas, o detalhe das respostas e foi isso que nós demos para eles. bem, novamente, coletamos material diretamente dos pombos, da cloaca dos pombos e também da pata dos pombos. Observem, novamente, não encontramos criptococcus neoformus, apenas as espécies emergentes, criptococcus albidos e laurent. Mais uma vez, consideramos que a ciência superestima o papel dos pombos quanto à dispersão do criptococcus neoformus. Um dos hospitais avaliados e frequentados por pombos especializados em atender pacientes com tuberculose, já falei isso mais atrás. E diversas pesquisas mostram infecção concomitante, por exemplo, de pacientes HIV positivo com co-infecção para criptococcus ou com tuberculose e co-infecção para criptococose. Bem, emergimos aí nos criptococcus, falamos das praças, igrejas, hospitais, as escolas também avaliamos, também encontramos, mas não me aprofundei muito no tema das escolas, mas também encontramos criptococcus nas escolas, principalmente no forro de sala de aula, onde pombos frequentavam. E agora a gente vai para os ectoparasitos. Ok? Bem, nós avaliamos infestações em hospitais por ectoparasitos associados a pombos. Que ectoparasitos foram esses que nós encontramos? Bem, anterior à nossa coleta de amostras, nós avaliamos as comunicações internas de um dos hospitais. O que é que nós fizemos? Nós tabulamos comunicações internas dos diversos setores dos hospitais relativo à infestação por insetos. Então, pegamos, solicitamos do hospital, um dos hospitais que tinha um problema, todas as comunicações internas de 2011 a 2017. E eles nos deram essas comunicações internas. Nós observamos que 2014 foi onde houve o maior número dessas dessas comunicações internas. E observamos uma sazonalidade para o maior número de comunicações com reclamação à presença de insetos nos recintos de novembro a janeiro, os meses mais quentes. Ok? Bem, nós também observamos que a maior reclamação estava relacionada à presença de moscas dentro dos recintos. Mas eles tinham outras reclamações como pombos no forro dos recintos, ovo de pombo dentro dos recintos que às vezes caíam porque alguns forros tinham deficiência, penas de pombo e fezes de pombo às vezes até sobre alguns aparelhos. Bem, aqui foi parte da nossa investigação em um desses hospitais. Nós temos uma UTI pediátrica, uma UTI adulto, sala de cirurgia. Então, um mega hospital que faz muitos atendimentos com uma história antiga aqui na cidade. Bem, e aí fomos aqui nos equipamentos de ar-condicionado. Os pombos pousam, como vocês podem ver aqui na figura 2, os pombos pousam no ar-condicionado e fazem ninho no setor da administração. O pombo nascia, o pombo jovem, aí daqui ele pulava para o ar-condicionado e ele ficava treinando voar nas telhas. Então, um local muito seguro para nidificar, aprender a voar e ainda tinha os pacientes que, apesar de toda a orientação, forneciam alimento para os pombos. Ambiente perfeito. Os equipamentos de ar-condicionado desse tipo de caixa ainda têm o problema de facilitar o contato entre ambiente interno e externo. Então, é mais um desafio urbanístico e principalmente relacionado a hospitais. Bem, começamos a avaliar o forro, desculpe, avaliar a espuma que vedava os ar-condicionados que vedava o ambiente externo para o interno e encontramos algumas mosquinhas como essa aqui na 6, na figura 6. Bem, que mosquinha é essa? Subimos no forro dos hospitais e observamos aí na figura 1, ninho, na figura 2. Olha aí a tela que os hospitais botavam para os pongos não entrarem. Os hospitais não se omitiam, não negligenciavam o problema. Eles investiam muito, mas eles não sabiam realmente como combater o problema. Então, foi essa a colaboração que a gente tentou dar. Observem que ali o pombo está do lado de fora da tela, ele não está para dentro do forro do hospital, mas ele conseguiu em uma brechinha entre a fresta do 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 tijolo e e a grelhazinha que colocaram, ele conseguiu fazer até o ninho. Então, forro de PVC com problemas, mostramos isso, presença de moscas também em luminárias, as imagens abaixo, nós temos aí os pombos bebendo água em tubulações de ar-condicionado, em poças, então, tudo isso nós apresentamos para os hospitais. O problema também que observamos era que o sistema de lixo, de escoamento do lixo, era um local de quando os caminhões de lixo chegavam para buscar o lixo não é aqui, o lixo hospitalar é o resíduo de alimentação dos hospitais, eles, o que acontecia? É o lixo comum do hospital, vamos dizer assim, o lixo comum do hospital, quando processado pelo caminhão, naquela saída ou no recolhimento, os pombos se aproximavam, então, era mais um local de concentração e alimentação de aves e de outros animais também, como gatos, cachorros, tudo isso foi trabalhado. Observem aqui até alguns pacientes fornecendo suas quentinhas para os pombos. No entorno dos hospitais nós também fizemos avaliações. E olha só, pessoal, esse container aqui, número 2, isso aqui é, não posso dizer o nome do bairro, não posso identificar o hospital também, mas é um bairro do subúrbio de Salvador e muito populoso. Um absurdo esse container aí, extravasando lixo para todo lado. Um container imenso. Eu nunca tinha visto um container desse tamanho para coleta de lixo. E outros aqui na 4 e 5, containers menores, mais usualmente vistos, mas sem tampa. Sem tampa, gato, cachorro consegue tirar e pombo também. E é o que vocês observam. Então, o container tem que ter tampa e ele não pode ser, ele tem que ser bem dimensionado e tem que haver coleta. Então, não é só a população que é a culpada, a população deposita lixo na rua. Não, olha o container aí, o container aberto e sem coleta. ok? Bem, visitamos e encontramos feiras livres aqui na imagem abaixo, porque os pombos gostam também de verde, se alimentar de verde. Então, anilhamos pombos e observamos pombos que frequentavam hospitais, frequentando outros espaços no entorno do bairro. A infestação por ectoparasitos, eu vou adiantar. bem, observem aqui que no forro de uma das, da UTI adulto, nós encontramos o ninho de pombo e nós encontramos e identificamos com a ajuda do, de entomologistas, né, o, o ácaro aviário. Observem a figura um, dois, e essa última é a identificação, a inserção das cerdas na placa externa, que permitiu a identificação da espécie, tá, do ornitonis, bussa, um ácaro aviário. Bem, o que que aconteceu? Diversas enfermeiras foram picadas por esse ácaro, mas eles evacuaram rapidamente o espaço e nenhum paciente foi infestado, tá, existem relatos de infestação por ácaros aviários na França, no Japão, nos Estados Unidos, apesar de raro, existe, por ninho, principalmente relacionado a ninho de pombo. Por quê? Esses ácaros, eles podem fazer a sua ovopostura ou diretamente na ave ou nos, nos, no ninho do pombo. e quando esses ovos eclodem, eles saem aos milhares procurando um hospedeiro e podem se perder ou então, como no caso dos hospitais que eles tentam fazer as vedações, um pombo não entrou naquela noite no ninho ou ele morreu, alguma coisa aconteceu, o que que acontece com esses ácaros? Eles saem, possivelmente, esses ácaros que eclodiram neste dia, nesta noite, invadiram o centro cirúrgico. E nós encontramos, foi quando nós fomos chamados, nós encontramos próximo ao ninho dos pombos esses ácaros. Ok? Qual o problema desses ácaros? Eles possuem um hábito noturno e eles não se adaptam ao humano. Então, eles picam e depois eles saem da pele humana. Diferente de outros ácaros, outros ácaros mais específicos humanos que ficam colonizando e fazem, entram na pele e ficam por ali vários dias e é possível até capturar esses ácaros, esses outros ácaros, e fazem a identificação. O problema é que como esse ácaro aviário ele pica o humano e ele foge, quando você tenta coletar ele da pele humano para fazer dermatoscopia, você não encontra mais ele, só encontra a lesão. Então, é mais fácil você capturar ele do ambiente do que da pele do humano. É certo? E aí, por muitas vezes, ele é confundido com, por exemplo, ele é muito confundido com escabiose, e não é escabiose. Aí é que vem o problema, sabe o que acontece? Se você não retirar o foco de infestação ambiental, que é o ninho, por exemplo, ou a presença do pombo, podem haver sucessivas reinfestações noturnas, e a pessoa ir ao médico tentar descobrir se é tratado por escabiose e não ser escabiose. ok? E aí, o tratamento é totalmente diferente. Não é, não é, o tratamento não é feito por, semelhante ao de escabiose. Ok? Bem, aqui são exemplos na literatura também por infestação por ácaros aviários, por outras espécies de aves, por exemplo, tanto por pombos, mas também outras aves podem ser a fonte de infestação, ok? Como eu disse, no Canadá, Estados Unidos, há relatos de infestação. E um fato muito interessante e curioso que nós relatamos nessas nossas visitas. Foi a descrição da mosca, um minutinho, da mosca, uma mosca específica de aves chamada Psyatolingia canariense, coletada no centro cirúrgico e unidade de terapia intensiva adulta e pediátrica. nós coletamos essa mosca, elas mortas em frestas, possivelmente elas saíram dos pombos, não conseguiram sair dos ambientes e morreram nesses ambientes. Nós coletamos elas mortas, como se estivessem mortas, mortas realmente por fome. Mas, como havia relato de picadas, nós solicitamos que as enfermeiras coletassem esses insetos assim que se fossem picadas. E assim elas fizeram. E nós fizemos esse que possivelmente é o primeiro relato de picada da mosca hematófaga de pombos Psyatolingia canariense em humano. Então, coletamos do ambiente morta, coletamos diretamente da pele de uma enfermeira que foi picada e houve toda uma descrição. Qual é o problema? nós não sabemos ainda se da saliva dessa mosca outros patógenos podem ser inseridos no corpo humano. Então, são muitas questões ainda que precisam ser avaliadas. Nos pombos, essa mosca é responsável por ser vetor de outros patógenos para os pombos, mas para o humano ainda é desconhecido. Ela causa uma dor muito intensa e no caso de uma das enfermeiras que não foi possível coletar o inseto, causou um episódio de alergia, mas nós não temos certeza se foi pela mosca hematófica pseudolínquia que foi a segunda enfermeira não conseguiu capturar a mosca e foi no mesmo dia. Já a outra que teve um antebraço picado, a mosca ficou aderida e ela com uma gases retirou a mosca. e o professor Arthur, entomólogo, biólogo da UCSAL e da Universidade Estadual da Bahia, fez a identificação. Então, muito interessante, mas perigoso. Bem, aqui, como eu disse para vocês, nós encontramos a mosca hematófaga em ambientes que não tinham pacientes, por exemplo, uma UTI pediátrica que estava desativada. Observe aí, ela está sequinha, branquela, parece que ela eclodiu, não encontrou um hospedeiro e morreu. Bem, essas moscas parasitam os pombos e elas fazem ovoposição em locais como ninho ou locais onde os pombos pousam. Ora, é uma estratégia de sobrevivência. Eclogiu, já está o pombo ali perto e ela infesta. Mas ela eclodiu dentro do ninho, lá no forro do hospital ou qualquer estabelecimento. Não encontrou pombo, não conseguiu sair do forro. Encontrou uma fresta, entrou no ambiente interno, não encontrou pombo, para não morrer de fome, ela pode ir em um ano. É a nossa hipótese do porquê ela ter picado um ser humano. bem, alguns estudos isolaram algumas bactérias dessas moscas pseudolínquia, também isolaram fungos dessas moscas. Além da pseudolínquia, nós capturamos moscas, capturamos moscas voando em alguns recintos do hospital e capturamos larvas de moscas em carcaças de pombo. Essas larvas de moscas foram levadas para o Instituto Nina Rodrigues e um biólogo, professor, que desculpe eu esqueci o nome dele, também parceiro nosso, fez o desenvolvimento dessas larvas e a identificação de espécies. Está certo? Então, um outro perigo e risco é que essas carcaças mortas em forros de hospitais ou escolas sirvam para ovoposição de moscas. E essas moscas podem causar miíase ou então em humano ou então simplesmente ser vetor simplesmente não, dentro de um hospital isso é sério, ser vetor de patógenos. Em uma dessas moscas nós conseguimos isolar também estafilococos na escola de medicina veterinária com a professora Melissa, com o apoio da professora Melissa. a investigação dessa infestação descobriu a presença de larva em dois pombos como eu falei, identificamos como a mosca Pecchia intermutans, ok? É uma mosca necrófaga encontrada em carcaças de animais como suíno e roedores, são poucos os estudos da biologia dessa mosca, mosca do mesmo gênero que é a Pec Lambens possui período de desenvolvimento de suas larvas até as moscas adultas de aproximadamente 15 dias, tempo semelhante entre a observação das larvas das larvas nos pombos e a ocorrência de moscas no centro cirúrgico. Na verdade, eles me chamaram porque tinham pombos mortos com larvas no forro. Eu detectei as larvas e informei que possivelmente após 15 dias poderia haver uma infestação por moscas. Por quê? Imaginem vocês, como que faz uma limpeza em um forro? O forro é cheio de frestas. Então, foi retirada a carcaça, foi feita a limpeza, foi feito tudo. No entanto, não deu para tirar as larguinhas que estavam nas frestas e depois de 15 dias houve uma infestação por moscas e o centro cirúrgico foi interditado e após essa interdição houve a reforma completa. Está certo? Então, observem o quanto isso pode ser grave. Então, miíases nosocomiais em hospitais em pacientes no Japão já foram relatadas por moscas da mesma espécie da PEC intermutants. Intermutants. Ok? Então, nós temos o problema da mosca como vetor, da própria mosca que pode ou não causar miíase. Então, vamos em frente. as três infestações no presente trabalho possivelmente tiveram causas semelhantes dentre as quais frestas no forro, ausência de laje, frestas nos aparelhos de ar-condicionado, locais de acesso a pombo. De acordo com os resultados foram tomadas as seguintes medidas. Troca de forro, troca de equipamentos de ar-condicionados antigos por equipamentos tipo splinter, vedação de espaço de acesso das aves para o forro e também melhoria naquela questão onde os pomos podiam se alimentar ou beber água. Aqui são fotos das reformas e as conclusões eu já falei anteriormente, eu vou passar essa parte e confirmamos a hipótese de que a espécie columba-lívia desempenha um papel importante na contaminação ambiental por criptococos e na ocorrência de infestações por ectoparasita associada a estas aves nos locais estudados com a ressalva de que consideramos que há uma superestimação do papel dos pomos quanto a dispersão do criptococos neofórmides. Está certo? Nós deixamos a nossa homenagem para o Fabiano Simões do CCZ que não está mais entre nós por força do COVID. Ele foi um grande parceiro biólogo e obrigado pessoal. Aqui a professora Tânia da farmácia que eu tanto falei agradecer ao professor Frank também e muito obrigado. Grato. Aberto aí a pergunta esse. Muito bem doutor Ricardo muito já adianto os nossos agradecimentos né a gente vai abrir os questionamentos a Cíntia comentou aqui a Cíntia é nossa colaboradora aqui na Uefes ela comentou que a Tânia foi professora dela bom nós temos vários questionamentos aqui já no chat certo aí você não sei se você quer checar o seu óleo e faço a leitura para você pode ser professor porque eu não estava lendo né eu acho que você já fez essa vamos lá então deixa eu só ver se não tem nada anterior começa com dois questionamentos da Dália Machado bom doutor Ricardo apesar de pombos serem protegidos por lei o senhor acredita que o abate desses animais seria a medida mais eficiente para a diminuição dos fatos a infecção por esse fungo em seres humanos e nos animais essa é a pergunta uma a pergunta dois há estudos de prevalência de anticorpos anti-quitocorpos em seres humanos na Bahia como é o nome da é a Dália Machado Dália ok Dália excelente pergunta as duas né é melhor eu ir respondendo né professor senão eu acho que sim né Ricardo é melhor não acumular né então quanto à primeira pergunta a questão do abate para consumo seja animal humano como seria possível né eu acho que não é a solução sabe por quê vamos lá capturar pombo vamos fazer um abate até correto tudo nas normas certinho sim mas e o lixo e os locais onde eles pousam e fazem ninhos né o que acontece Dália é que eles possuem uma reprodução muito eficiente muito eficiente né eles em um curto intervalo de tempo né você viu ali numa foto por exemplo eu tinha naquela foto do ninho nós tínhamos dois pombos juvenis e dois ovos no ninho e os pais estão fora imagine né como eles são eficientes na questão da reprodução o que acontece é você elimina essa população de uma determinada área e em um curto intervalo de tempo ela será ocupada por uma nova população de pombos jovens tá então esse controle com abate ou extermínio de qualquer forma ele não é eficaz isso já foi ponto de estudo na Europa também pelo Daniel Reg ele tem outras é um estudioso na área e não é muito não é interessante pensar nessa forma de controle a melhor é o controle ambiental reduzir locais de abrigo né ninho pouso alimentação água e resíduos né a segunda pergunta se há se há estudos por exemplo sim existem esses estudos inclusive feitos pela professora Tânia Tânia da farmácia ela ela isolou de amostras humanas criptococos não só neoformas como GAT tá e ela tem na micoteca na escola de farmácia tem artigo publicado se você buscar Tânia Fraga criptococos você vai achar esse artigo dela com amostras humanas aqui de Salvador tá então tem esse estudo e é muito bom muito bem aí temos algumas questões do Vinícius Franco de Farias vamos lá eu acho que são três ou quatro hein artigaria pesada aqui Ricardo vamos lá quais testes vocês usaram para identificar as espécies de criptococos é uma questão a outra vocês chegaram a conferir se as outras localidades onde os pombos se deslocaram possuíam criptococos e terceiro fizeram algo em especial para selecionar os locais de coleta ou algo diferente da bibliografia para a coleta em si só essa última agora pode repetir professor fizeram algo em especial para selecionar os locais de coleta ou algo diferente da bibliografia para a coleta em si eu acho que no final são duas questões diferentes aí na mesma né certo até o Vinícius se quisesse manifestar Vinícius isso ele falou que são duas questões mesmo né ele empolgou segundo ele aqui Vinícius já posso perguntar ou já posso responder pode claro bem nós fizemos primeiro as amostras ao chegar elas foi feito a semeadura para tentar o isolamento né então colocamos em meio de cultivo e Aga Saburo tem diversos outros tem o Níger tem essa metodologia toda bem descrita nos livros de micologia ou na própria tese né se você quiser se aprofundar após o isolamento aí fizemos a prova do aquele teste de Nankin que você vê o você vê a cápsula né então é um é um sinal de que ali aquela morfologia é característica para criptococos e aí vem as provas bioquímicas que vem a urease e tem outras outras sequências de bateria de provas que vão diferenciar a espécie também tá aí eu não vou citar elas todas agora eu também precisava dar mais uma lida para relembrar os detalhes das provas mas elas estão todas descritas lá na tese também então não são complexas de serem feitas mas exigem muito muita atenção cuidado principalmente pela questão de de contaminação né das placas porque as fezes de pombo e essas amostras ambientais elas são muito contaminadas então é um exercício prazeroso para quem gosta trabalhar lá no isolamento tá feito isso é nós chegamos no meu estudo até a identificação por provas bioquímicas mas a professora avançou depois como eu disse né na apresentação com recursos do próprio convênio para as análises moleculares e as análises moleculares confirmaram os resultados da bioquímica tá bom sobre localidades como foi essa seleção nós tivemos nós fomos provocados pelos hospitais né e então observando que nós tínhamos problemas não só nos hospitais mas no entorno que favoreciam a presença dessas aves nós então decidimos investigar o entorno também pensamos em uma área mais distante e a curiosidade de saber qual o raio de voo dessas aves no aqui em Salvador tivemos alimentação com equipamentos que não era barato GPS não colocamos muito GPS em muitas aves então foi uma amostra pequena mas nos deu uma ideia né do deslocamento dessas aves e nós escolhemos as áreas do centro histórico porque nós nos baseamos Vinícius naquele mapa de reclamações lembram o mapa de reclamações nós observamos também onde se concentrava as reclamações mas o centro histórico nos chamava muito a atenção porque apesar da elevada população visível de pombos às vezes as reclamações não eram tão elevadas porque ali é um centro comercial né então o critério de inclusão dessas áreas de coleta foram essas o que a literatura tinha como pontos de maior frequência de pombos a literatura já mostra já tem comparações por exemplo com perfis urbanos diferentes né perfis urbanos diferentes como centro histórico prédios antigos prédios mais novos isso já tem diversos estudos que mostram que estruturas urbanas mais antigas são mais favoráveis aos pombos devido a facilidade de frestas e locais de edificação é isso acho que eu vou responder as perguntas sim gente se alguém tiver mais alguma questão professora Ilka normalmente tem alguma questão né Ilka o professor Débora oi Débora pode fazer uma questão diretamente o Ricardo veja só eu não sei se seria só uma colocação porque eu falo bastante sobre essas oanoses e eu acho que é bem semelhante a criptococose e o pombo com o problema que a gente vê com a estoplasmose e a medicina humana ela direciona somente para situações de que o doente teve contato com um caverna e com uma cega e não é bem assim né então eu acho que a questão do diagnóstico essa subnotificação que tem para para meningite né não não especificada eu acho que serve também para por causa de problemas respiratórios pneumonia também provocados pelo estoplasmo que também não são identificados né É Débora existe um grande desafio que é detectar a fonte ambiental né que causou a infecção humana tanto para criptococos quanto para estoplasma que são fungos né então quando você tem por exemplo uma infecção na ave por criptococos e aquele cidadão criava aquela ave né isso isso pode ser melhor associado mas mas a fonte de infecção são aerossóis né então você precisa fazer uma uma um isolamento de fontes ambientais né de fezes e às vezes quando você vai coletar o fungo pode não estar mais colonizando aquele ambiente né como eu vi em várias pesquisas por exemplo que eles tentaram isolar criptococos do ambiente e não conseguiram mas tinha o paciente com criptococos né então o que um problema que ocorre é o seguinte vi o pombo eu vou ter eu posso me infectar com criptococos não é bem assim há essa confusão entre a população sabe a doença do pombo aquela questão da doença do pombo então que se coloca que a mídia bota um peso grande em cima então é como você colocou é um desafio e que não pode ser tratado como a mídia tem tratado essas questões mas vocês chegaram a ter alguma forma de identificar alguns outros algum outro fungo nessas fezes dos pombos porque o histoplasma também ele precisa de um ambiente adequado de umidade de ausência de luz direta teve algum indicativo assim porque assim você só focou no criptococos ou teve alguma outra identificação nessas amostras que você coletou só criptococos nós iniciamos com o objetivo de outros fungos também mas com esse volume de amostras chegamos passamos de mil amostras então vimos que era impossível não tínhamos nem estrutura física para colocar tantas placas que eram feitas em quadruplicatas e para cada tipo de fungo você tinha um tipo de isolamento diferente mas nós iniciamos mas depois focamos só no criptococos mesmo quanto ao histoplasma na literatura e relacionado a pombos ou outras aves eu não não encontrei muitos artigos mas tem um especial eu acho que é no Texas eles fizeram a limpeza de um forro de um prédio e jogaram essa limpeza do resto das aves sobre as janelas né então depois desse episódio o prédio adoeceu por histoplasma né então não é tão é mais raro ainda a questão do histoplasma mas eu acho que pelo que eu tenho lido até mais fácil de se evitar a infecção por histoplasma se associado a fezes de pomba tá mas eu acho que precisam mais pesquisas para confirmar essas hipóteses por exemplo comparar a questão de prevalência de histoplasma e criptococos nessas amostras isso obrigada parabéns pelo trabalho obrigado Lebra e obrigado pelas perguntas estimulou a reflexão e até aparecimento aí de hipótese né quem quiser testar o Vinícius ele pergunta aqui se você poderia deixar o artigo né imagina os artigos já tem alguma coisa que já saiu do forno Ricardo olha nós estávamos como eu disse na expectativa do molecular né e está confirmado o o molecular com o bioquímico como a gente sabe publicação hoje sem molecular não não tem muita força então a gente ainda estava no aguardo saíram os resultados moleculares e a gente ainda não tem a publicação mas estamos avançando tem a tese é Vinícius que você acha facilmente com o título é criptococos e ectoparasitos de pombos associados a pombos em hospitais escolas pode botar meu nome Ricardo Liftoza Brito pós-graduação enfim sem mal nos trópicos está em PDF já e disponibilizada tá até que se alguém fizer uma pesquisa aqui e achar o link para botar aqui no chat já estou fazendo já é foi o que eu imaginei mas em breve vai sair vai sair a publicação e com a confirmação molecular para quem tiver interesse gente já está aí o link no chat da tese né está no repositório da UFBA muito bem Ricardo só para para você ter uma ideia olha dos que assinaram sinalizaram a presença aqui no nosso formulário obviamente né tem o nosso pessoal aqui da UF tem o pessoal da UFBA docentes de centes alunos de graduação de pós tem aluno de pós da UFMG tem um profissional da área de saúde do IDEA MT tem o Carlos lá né da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo um Vinícius que é aluno de graduação na Unicamp Angélica lá da Unicamp também pessoal do Paraná lá da Universidade Estadual do Centro-Oeste a Maria Solidar aqui da Faculdade Anísio Teixeira aluno de pós-graduação lá de Abuticapal da Unesp a Dália um servidor lá um técnico da UFMG da Escola de Veterinar da UFMG aluno de graduação da Federal do Rio de Janeiro então você teve um público né bem bem variado aí de várias regiões inclusive do Brasil olha que interessante que bacana muito bom muito obrigado eu fico muito feliz em poder assim conversar sobre esse trabalho né porque foram alguns anos de reflexão com orientador com várias várias pessoas envolvidas no problema e eu acho que é muito importante a gente trocar ideia mais do que ler só a tese também trocar ideia com quem com quem fez né participou diretamente do trabalho em um trabalho feito a muitas mãos né e fico feliz de poder estar socializando com todos aqui e à disposição também para no que for necessário eu vou botar o meu e-mail aqui no final aqui também professor fazer uma reflexão sobre uma das das questões né a questão do controle dos pontos e o Ricardo foi bastante feliz né sobre essa essa questão da atividade humana ser na verdade o principal elemento a ser controlado né efetivamente a gente teve a palestra aqui inclusive é uma colega agora aí na na UFBA que veio falar sobre sobre roedores e ela comentou justamente isso também a gente percebe a mesma situação a gente não consegue um controle efetivo das populações de roedores principalmente em áreas urbanas usando essa questão né do controle químico ou captura e etc né justamente porque se você são animais prolíficos né uma facilidade de um potencial aí reprodutivo absurdo são animais extremamente inteligentes essa é uma questão que o Ricardo apontou para o pombo e que a gente pode lembrar para os roedores né eu não contei naquele naquela época mas eu tive um problema de infestação com o roedor em Botucatu no inverno que eu vivi um drama pessoal com musmúsculos musmúsculos veja só e os bichos eram tão assim olha abusados como se diz aqui na Bahia né certa vez eu encontrei com um no meio do corredor e ele olhava nos meus olhos literalmente você acha que ele saiu correndo fugindo ó então assim né é um grande desafio mas o que a gente precisa lembrar é isso que o Ricardo colocou e a questão do lixo né e a questão da facilidade que a gente dá a esses animais para que se aproximem e permaneçam nas imediações das das residências e das das né dos prédios etc essa é uma questão que o homem tem que solucionar pelo lado do que ele está promovendo de facilidades para a manutenção dessas populações é daí que vai vir o controle na verdade né e que a gente vai ter que conviver né já que vai ser muito difícil a gente realmente controlar no sentido de isentar essas áreas da ocorrência desses animais né eles tem eles estão evoluindo junto com a gente literalmente né e mais rápido talvez a gente é muito cabeça dura eles deixam a natureza fazer o processo dela sozinha essa é a minha opinião pessoal professor e mais um mais um ponto que eu acho importante né nós como profissionais da área de saúde ambiental a gente tem que combater aquele dizer que diz o pombo é um rato de asas né como eu mostrei no começo da palestra ele tem o seu valor simbólico ele tem o seu como é como é bonito ver uma revoada de pombo sim como dizer controlado em uma cidade acalma tranquiliza eles tem os horários de fazer a revoada no fim da tarde sabe isso é importante é importante pra pra paz pra tranquilidade pra saúde mental da população certo agora o que não pode haver é um desequilíbrio você vê na Europa muitos pombos tá e talvez não haja ou se houver uma subnotificação mas eu vejo lá um controle dos locais de de ninhos de aonde eles não defecam em pombos ou em monumentos porque eles colocam uma proteção tal é claro que deve haver um controle populacional fazendo essas barreiras físicas mas a gente não pode estigmatizar o pombo a ponto de comparar ele como rato de asas ninguém fez isso aqui ninguém não tô reclamando mas eu tô só chamando a atenção porque isso acontece muito realmente é uma é uma comparação muito comum né muito comum e aí o burcego também né Ricardo o burcego também é outro rato de asas né que o pessoal tira uma crise também né nessa história né porque de certa maneira ele tem uma outra é um outro tipo de relação né ele tem questões aí relacionadas inclusive aos ecossistemas urbanos muito fortes né de controle de insetos ele tem um outro lado né os morcegos né os quirópteos que ou de polinização etc que são deixados para trás né ou nem são conhecidos quando a gente estigmatiza tanto esses animais né eu sei porque eu já recebi essa semana mais uma chamada de madrugada para resolver o morcego e entrou dentro de uma casa né eu tenho lá minhas preocupações eventualmente com a saúde das pessoas dos animais domésticos claro mas também com a saúde do morcego e o coitado também normalmente está numa situação aí de prejuízo e não de causar prejuízo o prejudicado muitas vezes é ele professor eu acho que não sim rapidinho gostaria de fazer um agradecimento a doutora Érica lá do lá do Mato Grosso uma veterinária amiga minha ela está aqui presente estou vendo ela na fotinha Érica qual o nome da empresa que você faz parte da empresa pública INDEA Instituto de Defesa Compecuária do Mato Grosso ô minha amiga estou muito feliz com a sua presença aqui saudade muita vem visitar a gente tá certo são essas oportunidades que o nosso evento tem conseguido oportunizar Ricardo eu também fico muito feliz gente eu acho que é isso não houve mais manifestações aqui eu acho que o pessoal ficou satisfeito com relação aos questionamentos Ricardo bom da nossa parte eu gostei de fortalecer nossos agradecimentos né conheci o Ricardo eu acho que estava fazendo não você já tinha terminado o mestrado né Ricardo estava lá conversando com o Frank estava começando doutorado e a gente tinha essa interesse comum no geoprocessamento e na epidemiologia e tudo mais né então é sempre uma satisfação muito grande a gente ver as pessoas fortalecendo a nossa área de estudo né eu acho que isso é muito legal e com gás né com uma coisas tão interessantes como eu falei aqui gente vou chamar Ricardo ainda para falar sobre o trabalho lá de empoderamento porque para mim aqui é um trabalho de empoderamento da juventude de uma juventude em risco né e acho que é muito interessante o trabalho que vocês estão fazendo lá em Salvador então uma hora dessas nós vamos convidar de novo então agradecer em nome do grupo de pesquisa do Ano de Saúde Pública em nome da Universidade de Santuário Feliz Santana e que a gente está sempre aqui e vamos contar sempre com vocês muito obrigado eu que agradeço a oportunidade gente com isso então a gente vai encerrar e durante aí a próxima semana essa palestra vai estar disponibilizada lá no nosso canal no Youtube então dê uma olhadinha lá deixa o seu começa a seguir o canal e nosso Instagram também a gente sempre está colocando lá no Zonoses UF as nossas as nossas atividades e as próximas palestras também na semana que vem a gente vai ter uma palestra sobre gatos ferares e a sua relação com a toxoplasmose na ilha de Fernando Noronha é um trabalho muito interessante feito lá pelo pessoal da Federal do Federal Rural de Pernambuco né o grupo do professor Ricardo perdão Rinaldo Mota que é hoje o coordenador de área da medicina veterinária na CAPES então é um pesquisador aí na área de molestias infecciosas parasitárias e ele o orientado dele na época né com esse trabalho vão vir falar pra gente dessa situação aí olhando os gatos não como um animal doméstico um pet mas como um animal numa situação de antropia também e numa situação muito interessante que tem sido estudada aí né em outras vertentes durante a pandemia que é o efeito ilha né que pode ocorrer não só em ilhas verdadeiras né mas em ilhas virtuais como eu tô querendo dizer que é por exemplo as instituições aí onde as pessoas ficam isoladas né então tem o pessoal estudando aí os efeitos da pandemia em hospitais onde as pessoas ficam restritas ou então em órgãos de em prisão em prisão né em prisões etc onde se reproduz um efeito da ilha então é bastante interessante aí um novo modelo na epidemiologia tá certo gente então é isso com isso a gente vai encerrar e eu agradeço a presença de todos e desejo a todos um bom final de semana tchau 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 tchau